Chuva cai no chuveiro, água quente é o prazer Deixa o corpo inteiro relaxar Nesse momento de se cuidar Contas caem suavemente Lavando a alma, a mente Banho de renovação A água é minha canção Chuva cai no chuveiro, água quente é o prazer Deixa o corpo inteiro relaxar Nesse momento de se cuidar O sabonete faz sua dança limpa a pele com esperança De um novo dia que virá Cheio de alegria acelerar Chuva cai no chuveiro, água quente é o prazer Deixa o corpo inteiro relaxar Nesse momento de se cuidar O sabonete faz sua dança Limpa a pele com esperança De um novo dia que virá Cheio de alegria acelerar Cheio de alegria acelerar Nesse momento de se cuidar O sabonete faz sua dança Limpa a pele com esperança